E aí, bom dia, tudo bom? Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, amor, bom dia, natureza, bom dia, gente, bom dia, pessoal do canal, bom dia, com artelã. E aí, o que que nós vamos fazer hoje, eu não sei, você me convidou para a sequência da nossa entrevista de ontem, quem não viu pode ver a entrevista com o Chico Abelha, que a Adriana fez. Gente, é engraçado, porque ele fica meio formal, assim. Eu sou formal, eu nasci de uma forma. Vamos ver o vídeo. Começou. Então, no vídeo de ontem, a gente falou bastante da vida do Chico, e aí muita gente pergunta como é que a gente se encontrou e como é que começou a nossa história. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, as abelhas, o lugar mais adequado para elas se encontrarem é uma flor. As pessoas, humanos, se encontram no bar, se encontram nas festas. A nossa festa é na natureza. Foi numa flor. Para! Não foi numa flor, amor. Não foi? Não. Não. Ah. Não. Não foi. Sabe o que é? Eu sou mais romântico que ela. Eu sou mais romântico, mas ele enrola. Não é? Bom, mas você pode contar, porque ontem eu falei pra caramba, agora é sua vez de falar. Não, vamos falar nós dois, porque cada um conta o seu lado. Bom, no século 21, duas pessoas, nada mais normal e natural que duas pessoas se encontrem no ambiente virtual, na nuvem, certo? Certo. Nós nos encontramos no Facebook. É, mas a gente não estava em nenhum, esses negócios de programa de namoro, nada disso. Eu, hein? Tá louco. A gente estava num grupo, nós entramos num mesmo grupo, que é um grupo de crianças que cresceram no CTA. O que é CTA? Centro Técnico Aeroespacial. Mas o que que é isso? Explica o que que é isso, Amanda. Ah, é uma coisa militar, que os militares moram tudo em casinhas iguais e todo mundo trabalha para o bem comum. É, parece uma base militar, né? E tanto o Chico quanto eu moramos no CTA. Dentro do Facebook, esse grupo começou a trocar ideias, conversar, bater papo. Uma amiga minha entrou, eu entrei também, escrevi muitas histórias das minhas lembranças de infância, porque eu vivi 17 anos lá, com meu pai e com a minha mãe. E numa dessas histórias que a gente contava e trocava ideia, todos em grupo, eu e essa minha amiga comentamos de um padre muito especial que tinha no CTA. E esse padre era tão diferente, ele era um capelão, né? Na vida militar tem capelão. E ele era tão diferente assim, e bondoso, que ele casava, os pobrezinhos chegavam lá e pediam pra casar e ele casava. Não tinha nada assim pra registrar nada. Chegava lá pedir e casava na hora. E ele convidou a minha amiga pra dar aula de catequese, aula de catecismo. Ele conhecia ela bastante. Só que essa minha amiga é espírita. E mesmo assim, ou por isso mesmo, eu não sei, convidou e ela foi catequista. Quando o Chico escutou isso, ou leu isso, ele entrou na conversa. Eu nem conhecia, eu não sabia quem eram essas pessoas. É. Porque era só virtual. Mas ele deve ter pensado assim, quem são essas duas loucas? Porque a gente falava e ria, falava e ria. Não, eu não pensei quem são essas duas loucas. Eu falei assim, eu quero conhecer uma pessoa que deu catequese num ambiente católico sendo espírita, com a permissão do padre. Eu achei essa história muito interessante. Eu falei assim, essas pessoas tem que ser interessantes. Tá pedido do padre. Sabe, eu adoro quem quebra as regras, bicho. Eu adoro quem faz contra, porque o seu coração tá pedindo pra fazer diferente daquilo que é exigido. Então, eu já falei, opa, isso me interessa. E aí, combinamos de nos encontrar, todo esse grupo que tava conversando, trocando ideia, e falamos assim, vamos nos encontrar lá no CTA, que tem uma cafeteria. Fala a base militar que as pessoas entendem. É, na base militar. Vamos nos encontrar nessa base militar, que tem uma cafeteria, e vamos combinar de fazer um grande churrasco. Isso era mês de setembro. E eu e o Chico, a gente ficou amigo, mas era só amigo mesmo. Não, mas deixa eu falar, porque é o seguinte. É, na hora que eu, quando eu teclo no Facebook, eu consigo perceber a pessoa. Mas daí eu senti uma coisa boa. Eu falei assim, puxa, essas pessoas são interessantes. Aí na hora que eu encontrei, a imagem que eu vi dela, eu falei assim, nossa, que mulher esquisita, tudo burguesona, mora nesse lugar aí, sabe? Eu falei assim, nossa, acho que eu percebi errado as coisas. E aí a gente ficou cada um pro seu lado, né? Ele morava na roça e eu num apartamento no centro da cidade. É, eu falei assim, nossa, nada a ver, né? Mas aí as coisas foram, os acontecimentos foram se desenrolando, a gente fez esse tal churrasco e a gente continuou conversando. É, e saímos em grupos algumas vezes, fomos no sítio de um amigo. E aí nós ficamos atrás, ficamos batendo papo, conversando. É, mas até aí eu não achava ela nada. Quando a gente voltou... Nem eu achava ele nada também, gente. Achava ele um amigo legal e meio esquisito, ermitão. Eu achava ela muito esquisita. Ele vivia abandonado no meio do mato e não queria saber de gente. Era essa a visão que a gente tinha do Chico. Eu tinha e de todas as pessoas ali também. Até que a gente começou a escrever no Facebook, eu não sei porquê, ela falou de uma coisa que eu achei importante. Ela falou de um guru indiano e ela botou uma frase dele lá. Eu falei assim, nossa, mas quem conhece esse guru não pode ser tão ruim igual eu tô pensando que ela é. E no fim não era mesmo. E aí aconteceu o churrasco, mas a gente continuava sendo amigos, foi em dezembro. Passou esse churrasco e teve um encontro pós-churrasco, pra gente fazer um acerto de contas, ver como é que tinha sido, se foi legal ou não. Eu fui nesse acerto de contas do Chico também. Eu fui a primeira a chegar, tinha sobrado umas cervejas e eu tinha uns salgadinhos. Não sei de onde que eu arrumei um salgadinho. Eu sei que eu arrumei um negócio pra pôr a cerveja e os salgadinhos. Eu fui a primeira a chegar, eu sentei na calçada. Na rua? Na rua. Aí eu já gostei também. Botei a cerveja ali, o salgadinho e fiquei lá tomando cerveja, comendo um salgadinho esperando alguém chegar. É, porque a combinação era ir num lugar chique. Sentada no chão. Aí ela sentou no chão na rua e eu falei assim, opa, ponto positivo. Aí ele chegou. Então, mas é lógico, deixa eu falar uma coisa assim. Quando eu via ela não dava certo, porque ela era muito diferente daquilo que eu tava esperando dela. Então, assim, a embalagem que ela tava, não me agradava. Só que eu não tinha ainda aberto a embalagem pra saber o que tinha dentro. Aí, aos pouquinhos, acho que a gente foi abrindo, né? Assim, vai... É, quando ele fala embalagem, ele não tá falando de roupa, viu gente? Eu tô falando de tudo. É, tá. Da maquiagem. Eu nunca usei maquiagem. Ah, mas esses penduricalhos que você usa assim pra mim é maquiagem. É, mas eu nunca usei maquiagem, eu não uso maquiagem. É o jeito que a gente se apresenta pro outro. A embalagem é isso. É aquela imagem que a gente projeta pro outro. É. Mas aí fomos pra esse barzinho. E alguém, nesse barzinho, começou a falar umas coisas chatas. E eu ficando incomodada e com vontade de responder. Mas me segura e ela falou assim, eu não vou responder, né? Eu não vou criar caso aqui, eu não vou responder. E o Chico do outro lado da mesa, não sei como, ele percebeu alguma coisa. E ele levantou e veio e falou assim, eu posso fazer uma massagem em você? E ele começou, sabe, a me pegar assim. Primeiro que era pra eu dar uma relaxada e eu relaxei porque passou uma energia boa. mas também ficou uma coisa assim, mas esquisita, né? Deu uma nossa pegada em mim, esquisita. Na hora de ir embora, cada um indo pro seu carro, eu fui despedir dele e dei um beijo no pescoço. Mas assim, sabe que você vai dar um beijo no rosto e dar um beijo no pescoço sem querer? E ele falou assim, nossa, desse jeito, você pode beber sempre. Aí o Chico foi, que estranho, né? Tem alguma coisa aí. E daí pra frente, a gente começou a conversar só nos dois, não no grupo. Começou a conversar só nos dois. Passou o Natal, o Ano Novo e eu fui no dia dois pra praia com a minha filha. E tava lá numa pousada. Aí a gente continuou conversando, conversando, aquela conversa que a gente não quer parar, que a gente mal dorme e umas coisas meio de poesia e umas coisas lindas e foi ficando quente a coisa. E aí eu falei pra ele, vem pra cá. Isso já era tarde da noite. No dia seguinte cedinho ele tava lá. E a gente nunca mais separou. Ah, brigamos uma vez, né? Mas desse dia, a gente ficou três anos juntos sem separar. A gente começou a namorar e morar junto no mesmo dia. O ano passado a gente teve uma briga e a gente separou por alguns meses, acho que uns dois, três meses. E a gente voltou e graças a Deus foi legal porque eu repensei um monte de coisas. Ele deve ter repensado várias coisas e o que ficou pra mim mais forte é que é muito rico. O nosso casamento, a nossa relação, a nossa união é de muita ajuda mútua, é de muito crescimento. A gente tá sempre falando sobre os nossos sentimentos e se abrindo um com o outro. Tem muita amizade, tem tesão, tem muita coisa assim de paixão, de tesão, de gostoso. Mas tem muito de amizade e de crescimento espiritual, um ajudando o outro. Porque a gente tem uma vontade grande, tanto eu quanto o Chico, de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Cada dia melhor. É que a minha cabeça já tá pensando lá na frente, por exemplo. Por que que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, né? Por que que a gente tá compartilhando a nossa história com as pessoas do canal? Que eu nem sei se vai ser no canal do Chico Abelha ou se vai criar um novo canal, que eu não sei como é que vai chamar e do que que vai ser. Mas eu já tô vendo esse canal falando sobre relacionamento, né? Quais são as questões que nos desafiam dentro de um relacionamento, né? Que todas as pessoas que se relacionam, não precisa ser só um relacionamento amoroso. Eu acho que o que vale pra um relacionamento amoroso, se não for igual, é muito parecido pra qualquer relacionamento. De irmão, de pai e mãe, de amigos, uma sociedade que você faz financeira com alguém, uma parceria, sempre é um relacionamento. E esses relacionamentos são mais ou menos regidos por, não sei se pode chamar de leis, mas tem um... os padrões que regem esses relacionamentos são muito parecidos. Então, acho que o que me move a fazer, levar a conversa pra esse lado é isso. É um compartilhamento, né? Daquilo que a gente vivenciou. Porque eu acho que o nosso relacionamento pode... a gente falar sobre o nosso relacionamento, a gente, quando eu falo a gente, é vocês também falarem, né? Falarem, vocês podem fazer com o parceiro isso, vocês podem fazer com uma terceira pessoa, vocês podem fazer consigo mesmo um diálogo interior, ou nos comentários, né? Falarem sobre as questões que incomodam vocês, né? É, eu também penso assim. Eu também acho isso, porque eu sinto que a partir do momento que a gente começa a trocar ideia, eu e você, que é uma coisa que é comum entre a gente, outras pessoas começam a participar como se a gente estivesse aumentando a roda de bate-papo. Então, são mais ideias, são mais experiências, é mais gente trocando informação, com vontade de crescer, com vontade de melhorar relacionamento. E eu quero dizer o seguinte, o começo da nossa história foi esse, mas não pensem que daí pra frente vivemos felizes para sempre, porque nós continuamos aqui na caminhada. e aí a gente casou, né? Ficou junto, se uniu de uma vez. Mas de repente surgiu um grande problema, que a gente pode conversar... Surgiu? Surgiu porque três meses depois que a gente estava junto, o senhor Chico Abelha falou pra mim que estava ali em casa, com minhas filhas ainda morando comigo, meu pai ali perto, acostumado com aquela vida ali, me falou assim, amor, eu não consigo viver na cidade. Eu quero ir embora pra roça. Isso sim. E aí eu... Meu Deus! Como vou largar meu conforto? O que que eu faço da minha vida? Meu shopping, meu cabeleireiro. Ah, não fala isso, amor. Eu nunca fui isso. Isso você vai tirar, porque isso é mentira. Então é mentira. Mas qual foi a coisa que te assustou mais? Primeiro que eu não vou no shopping, eu vou no calçadão. Então fala qual é a coisa que mais te assustou. Deixar meus filhos. Ah, os filhos. Me afastar antes dos meus filhos. E eu pensava assim, meu Deus, mas quem vai embora da casa é o filho. A filha, né? Que fica adulto e vai embora. Não é a mãe que sai. Não é a mãe que vai morar no mato e larga as filhas em casa. E olha, não foi fácil. Não foi fácil. Mas você não tentou me convencer a ficar na cidade? Eu não lembro disso aí que ela tá falando. Mas eu acho que deve ter sido verdade, porque eu adoro a roça. Eu acho que a gente conversava e eu falava dos meus medos e ele falava da vontade dele. E eu pensava assim, meu Deus, eu não quero perder esse homem. Eu não quero perder o amor que eu encontrei, porque a nossa relação é muito prazerosa. Mas ficar longe das minhas filhas era difícil. A princípio foi a coisa mais difícil. Quando a gente foi pra roça vieram outras dificuldades. Eu não sei se a gente vai conversar nesse vídeo, mas por exemplo, eu nunca tinha morado na roça. Nunca. Então eu falava, vamos pra roça, vamos pra roça. Chega lá, a noite é tudo escuro. Tudo escuro. E esse cara, meu, a gente vai dormir, tá escuro. Se eu levanto pra fazer xixi e lá, na primeira casa que a gente foi, eu tinha que fazer isso no escuro. Ou então com lanterna, porque ele não deixa acender as luzes. Ele foi dormir e tem que ficar tudo escuro, senão ele acorda. Então, essa coisa de andar no escuro era difícil pra mim. Porra, nunca fiz isso, que complicado. Eu acordo acendo tudo e ali tinha que ter algum controle. Eu me sentia sob controle dele. De repente, eu via esse homem fazer xixi no pinico, sabe? Ele tinha um pinico em baixo da cama, porque ele não precisava ir lá no banheiro. Então foram surgindo um monte de detalhes que eu falei, gente, mas que vida é essa? Eu tava tão bem lá na cidade, vivendo com os meus filhos, e aparece esse cara pra bagunçar a minha vida. Por outro lado, eu adoro fazer exercício, adoro caminhar. Até eu acordava de manhã, aquele esplendor, aquele dia maravilhoso, sempre. A primeira roça que a gente foi foi em São Bento do Sapucaí. Não tem como você olhar pra um lugar e dizer que não é bonito. Tudo é lindo, tudo é lindo. Eu ia fazer caminhadas enormes, subia morros que eu adoro subir. Era maravilhoso, era muito lindo. Mas tinha a questão do acostumar com essa coisa do escurecer, de não ter televisão, de não ter internet. A gente não tinha nada, né? Por outro lado, tinha uma água maravilhosa, de qualidade. Pessoas legais. Pessoas incríveis, que tocavam moda de viola, eu adoro música. Então, tinha muita coisa assim acontecendo de novo. E a saudade da minha filha, que não podia me acompanhar. Uma das minhas filhas começou a caminhar junto com a gente. Mas a minha outra filha ficava em São José, na nossa casa. E aquilo acabava comigo. Foi a coisa mais difícil. Até hoje, ela sente essa conexão com os filhos e ela tá ligada 24 horas. Eu tenho essa conexão com os meus filhos. Então, se um não tá bem, eu não fico bem. Se eles passam mal, eu passo mal. Se minha filha espirra lá, eu espirro aqui. E mãe, quem é mãe sabe como é que são essas coisas. Mãe já tá muito mais leve. Eu consigo vir pra roça, só eu e o Chico. Cada 10, 15 dias, eu volto. Eu vejo que não falta nada. Abasteço a casa até no que não precisa, pra não ter nenhuma emergência. Deixo dinheiro com quem não precisa, porque pode ter emergência. É essas coisas de mãe. De super mãe. Fui aprendendo, fui aprendendo. E hoje eu adoro. Se eu fico muitos dias na cidade, eu já não consigo dormir. Eu quero vir pra cá, porque aqui a gente dorme um sono maravilhoso. Aqui é o lugar, né? É, silêncio, só se escuta bichinho, né? Ontem o Chico saiu, a gente começou a ouvir um barulho, né? Era Siriema? Siriema. Siriema. Vou botar a imagem aí depois. Gente, eu não tinha conhecimento dessas coisas, então tudo pra mim é mágico. Ontem a gente viu uma cobra, não foi tão mágico que eu fiquei assustada. Esqueci de filmar, devia ter filmado. Que linda. Era um filhote, não é a primeira cobra. A gente jogou ela ali atrás. Ela tá ali atrás. E todos os aprendizados, por exemplo, eu caminho muito pelo mato. E eu sou uma pessoa que toma muita água. Dá vontade de fazer xixi. E eu nunca tinha feito xixi no mato. Ah, essa história é legal. O Chico até escreveu sobre essa nossa aventura, né? Eu escrevi, né? É, tem um texto que você conta da Cobra. Eu vou ver se eu consigo colocar o link pra vocês assistirem aí. Então, mas é legal. Porque você tá falando essas coisas. Desculpa interromper, porque você já falou bastante agora, né? É. É que eu acho que junto com essa história do relacionamento, vem a história dessa transição pra roça. Que é o sonho de muitas pessoas. Não só de quem já morou na roça e quer voltar, mas de pessoas que são da cidade e agora estão percebendo que na roça é muito melhor, tem mais qualidade de vida, tranquilidade, sossego, segurança, que todo mundo tá buscando, né? Então, aí essas pequenas coisas que ela tá contando, na hora que você vivencia, pra ela principalmente, deve ser enorme, deve ser uma dificuldade que é assim, sabe? Você tem que lidar com aquilo senão você não vai pra lugar nenhum. E essa besteirinha, a gente tava passeando, não era no mato, era numa estrada que passa dois carros folgados e ela ficou com vontade de fazer xixi. Eu falei assim, ah, vai ali no mato e faz. Ali na beira, tem atrás do bambu, atrás do não sei de onde, vai ali e faz. E aí eu acho que ela vai contar pra vocês o que ela passou, porque foi ela que passou. Vai, conta aí. Então, aquilo que era muito natural pro Chico, pra mim era coisa, gente, como assim que eu vou baixar minha calça e vou fazer xixi no mato? E primeiro que eu tô com vergonha, segundo, que se um bicho vem e me morde? Bom, mas não tinha jeito, tava muito apertado, então o Chico foi comigo pro mato. Eu agachei e ele ficou segurando a minha mão. Não, mas isso a gente ainda teve que bolar esse esquema, porque eu tive que convencer ela de que valia a pena ela tentar. É que não tinha outro jeito. Porque assim, quando a gente vê esses obstáculos, a gente tem que vencer, cara. Não é assim, vou sofrer até chegar a hora de ir no banheiro. Vamos resolver, porque dá pra resolver. E ela tinha uma resistência e eu tentando um jeito assim, ó, vamos mais pra trás pra ninguém ver, vamos agachar isso, eu te seguro a mão. Eu sei lá, eu tava tentando ver como que podia resolver o problema de ela esvaziar a bexiga, né? E aí eu acho que você pode falar o que você imaginava que ia acontecer se você tirasse a calça e baixasse ali. Primeiro eu tinha vergonha, de repente alguém aparecia, eu fiquei muito constrangida. Depois o medo de um bicho me morder, gente. Eu tava agachada no mato e se fizesse um bicho. Até hoje, gente, juro por Deus. Até hoje eu vou no banheiro, eu olho a privada, às vezes uma cobra não aparece. Olha, o bicho que podia te morder era eu lá, mas você já tava sabendo que podia acontecer. Ai meu Deus! Enfim, olha, acho que foi o xixi mais demorado da minha vida. Ah, demorou uns 10 minutos. Porque não saia, eu tava desesperada de vontade e o medo e a vergonha era tanta que não saia nada. Passou, gente, eu superei isso porque agora eu vou sozinha fazer caminhada em qualquer lugar. Fiquei, deu vontade, eu olho pra um lado, olho pro outro, não vem vindo ninguém. Eu vou no cantinho e faço xixi e vou embora. Quer dizer, isso pra mim não é nada hoje. Mas a primeira vez foi a coisa mais complicada assim, deu querer chorar, deu ficar mal, né? Foi muito difícil e olha, hoje é uma bobagem. Mas são coisas que acontecem pra quem nunca foi pro mato, pra quem nunca viveu na roça e vai começar uma vida assim. Mas vale a pena. É. A gente passa, a gente supera. O Chico, como tenho conhecimento grande de roça, de mato, me ajuda, me incentiva demais, demais. Eu só tenho uma vivência maior que ela, só isso. Me orienta, sabe, ontem na questão da cobra, me falando, olha, por isso que não pode andar distraída, não pode ficar olhando pro nada, olha por onde anda, porque eu sou muito distraída. E ele falou, tem que olhar, porque... A vida vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído Então, eu acho que ela tem uma baita proteção. As crianças e as pessoas inocentes, que nem ela, tem uma proteção, sabe? Então, eu sou prevenido porque eu já não sou tão inocente. Gente, eu tenho muita proteção. Ela tem. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente ficou junto lá na praia e a gente voltou, ele primeiro foi pra casa que ele morava na roça, que tinha as coisas dele e tudo, e ele ficou doente. E eu fui lá pra buscá-lo, né, pra levar ele pra casa. E eu nunca tinha ido. E ele falou, olha, é uma casa de tal cor, parará, papapá. E eu sou... Gente, eu sou muito avoada. Ela não é desse planeta, gente. Ela ainda não aprendeu a andar na Terra. É, eu tenho as coisas assim, eu me distraio. Ela é conectada com outros planetas. Mas eu fui, tentei seguir a orientação dele, vi uma casa que era como ele falou. Chamei, o portão tava aberto. Eu entrei. Tinha um cachorro. Eu falei que o cachorro foi entrando. Tinha outros cachorros. Eu entrei na casa, não tinha ninguém. Você fez carinho no cachorro? Fiz carinho no cachorro. Entrei na casa, tava... Não tinha ninguém. Tinha. Chamei, Chico, Chico, Chico. Falei, então não é aqui. Saí, entrei no carro, continuei em frente, achei outra casa daquelas características e era essa casa. Aí eu falei, nossa, eu entrei numa outra casa, parecida assim. Como que você entrou lá? Porque tem cachorro. Eu falei, sei que tem cachorro. O cachorro é bravo e ele morde. O dono do cachorro falou isso pra nós. E, gente, não teve problema nenhum com os cachorros. Foi tranquilo. Ele falou, gente, eu não acredito que você entrou ali que o cachorro não te mordeu, te deixou entrar, entrar dentro da casa. Gente, é isso que eu aprendo com ela, sabe? Essa inocência que ela tem que faz a gente andar pela vida com mais leveza, sabe? Porque a gente que fica se prevenindo, planejando, se preocupando com as coisas, a gente carrega um peso, né? Enquanto que se a gente se conectar com alguma coisa que eu não sei o que é que ela tem conectado aí, mas ela é conectada com isso. E ela chegou do jeito que ela chegou, que eu acho que é uma vitória, né? Chegar onde você chegou, por tudo que ela passou. A gente não contou a vida dela inteira, mas ela tá aí inteira. E o que eu admiro nela também é essa perseverança de ela ir a fundo nas coisas. Eu jamais ficaria com ela, por exemplo, se ela não tivesse feito xixi no mato. Mas isso não é porque ela não fez xixi no mato, é porque ela se deu o direito de superar essa dificuldade, sabe? Porque ela percebeu que isso era importante. Como ela está superando diversas dificuldades que ela tem, né? Posso falar da coisa dos medicamentos ou não? Pode! Então, quando eu a conheci, eu fiquei surpreso assim, sabe? Como que eu vou gostar de uma pessoa que toma medicamento controlado? Eu falei, meu Deus do céu! Pra depressão! Onde eu amarrei meu burro? Porque ela tomava medicamento. Eu falei, na hora, é automático comigo. Fazia anos que eu tomava. Anos? Trinta? Dez? Vinte? Sei lá quantos? Vinte e cinco anos eu acho que eu tomei medicamento pra depressão. Cara, eu falei, gente, eu sou absolutamente a favor de não utilizar desses meios químicos pra superar esses descontroles emocionais, essas coisas psicológicas, né? Então, aí, imediatamente, a minha cabeça já começa a pensar meios de fazer essa mulher parar de tomar esse negócio. Então, eu me boto em campo, sabe? E ela percebe isso. E ela se mexe também. Porque, em algum nível, ela sabe que isso é uma muleta. Todo esse tipo de arsenal químico que as pessoas usam pra lidar com a depressão é uma muleta, é uma fuga, é um adiamento da resolução do problema. Se é que a pessoa quer resolver, né? Então, ela está engajada nessa coisa. Hoje você parou de tomar, né? Você não toma mais nada. Desde... Você tomava dois. Outubro acabou. Então, desde outubro ela... Acabou tudo. Ela parou. E aí, a gente tem essa parceria. Ela me ajuda, porque ela também me dá toques, né? De coisas assim, que eu sou chato pra caramba. Então, ela tem as crises dela, mas agora ela já está aprendendo que conversando comigo e falando sobre as coisas que incomodam ela, que eu faço, resolve. Pode resolver, né? Ela está encontrando meios de falar pra mim como ela pode se sentir melhor se eu mudar de comportamento. E eu estou também, na minha história, fazendo diferente, porque eu acho importante, né? Se eu prezo o relacionamento, é lógico que eu vou fazer concessões, é lógico que eu vou... Na verdade, nem se trata de fazer concessões só. Se trata de se observar pra ver. Eu realmente faço isso que ela está falando, sabe? Toda vez que ela fala, eu estou fazendo isso mesmo? Então, eu também tenho uma coisa forte assim em mim, que às vezes eu discuto uma coisa, a gente discute uma coisa muito grave nesse momento, a gente resolve. Mas passou, passou. Eu também não fico... Às vezes até sai da minha memória, porque já é uma coisa superada, né? A não ser aquela coisa que a gente dá tempo pra resolver, aquilo que está superado foi embora. Superamos, acabou. Então, uma das coisas é o seguinte, eu prezo muito minha individualidade, entendeu? Daí, viver numa casa que tem diversas pessoas, como foi o caso lá no apartamento dela, foi um desafio pra mim. Porque cada um tem um horário, então as pessoas faz barulho de madrugada, antes tinha um cachorro que latia, não sei o quê. Porque isso tudo, pra mim, foi muito difícil. O cachorro morreu, viu gente? A gente não tem um fim nele, não. Ele estava muito velhinho, a minha pretinha, ela morreu com 17 anos no ano passado. E aí, pra mim, isso também, do meu lado, esse foi o meu desafio. Aprender a viver em comunidade. Como agora, por exemplo, o que é isso que nós estamos fazendo? Essa conversa aqui. Eu faço vídeo sozinho. Até hoje, eu que fiquei na câmara e fazendo, agora nós estamos fazendo vídeo junto. É, eu já filmei você bastante, né? Você já filmou, mas é muito rápido o que você faz, mais ou menos é a minha direção. Mas eu tenho a mania de querer controlar tudo, porque eu não quero depender dos outros. Ela já adora essa coisa de uma dependênciazinha, e eu quero ser o máximo independente. de tudo, das pessoas. Eu não gosto nem de... Por isso que eu gosto de fazer as coisas sozinho. Porque eu não quero que os outros... Eu gosto de cozinhar a minha comida, lavar a minha roupa. E ela não, ela quer fazer as coisas tudo bonitinho pro outro, né? Então, a gente vai acertando essa coisa. O meu desafio é isso, é aceitar que o outro é diferente. E se eu estou convivendo... Eu preferi, eu já vivi sozinho várias vezes, mas eu agora... Eu estou percebendo, a minha intuição está me falando que eu tenho que compartilhar a vida, sabe? Tanto assim, numa casa, convivendo com pessoas... Tanto que eu não gosto que venha gente na minha casa, mas a gente está recebendo. Tem vindo gente aqui. É uma das coisas que ele já melhorou muito. Na nossa primeira roça, na nossa segunda roça, o Chico nunca quis visita, nem de parente. Ele sempre falava assim, esse é meu lugar de respirar, de ficar cegado. E agora, ele já sente um pouco assim, vamos abrir, sabe? Pra gente que a gente pode conversar, trocar ideia. E por outro lado, eu, que queria tanto, não quero que venha, quero gente, quero gente. Também já estou mais sossegada e gosto mais do sossego. É, você sente necessidade, né? É, então a gente está cada vez mais se equilibrando. É, está achando um caminho, um meio termo aí, né? É, a gente vai assim, se juntando mesmo. As coisas vão se equilibrando e a gente vai se fortalecendo como casal. Sempre, né? Sempre vão surgindo questões e o que é forte na gente são essas... A gente conversa muito, muito. E acho importante que a gente sempre fala assim. Quando você diz tal coisa, eu me sinto assim. A gente tem muito esse jeito de falar. Quando você fala desse jeito, eu me sinto assim. Ele também tem essa coisa. Quando você fala assim, eu me sinto dessa forma. Então, é importante colocar pro outro como é que a gente se sente quando ele acha. Ao invés de acusar, falar assim, ah, você está querendo me sacanear. Você está fazendo isso. Isso contra mim. Eu falo assim, olha, quando você faz isso, eu me sinto desse jeito. Né? Eu acho que é muito mais leve. Não, é mais leve e a gente se sente igual ao outro. Porque quando você fala pra mim, Adriana, quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu também sinto isso que você está falando. Então, eu me reconheço nessa fala. Fica fácil porque eu me reconheço nessa fala. É isso. Pronto que a gente vai agora? Estou ficando com fome. Está com fome? Então, a gente vai comer. A gente? Deixa eu ver quanto que falta aqui. Gente, conversa com a gente. Vamos trocar ideia todo mundo. Porque eu acredito muito que a gente cresce em grupo. Eu sempre acreditei nisso. Eu continuo acreditando. Porque é em grupo. Que é se relacionando que a gente evolui. Que é se relacionando que a gente vai aprendendo a viver. Então, cada um vive as suas experiências sozinho. Mas quando a gente troca ideia uns com os outros, a gente aprende. Se a gente se permite, né? Se a gente permite que o outro fale, a gente escuta e leva em consideração e pensa. Talvez essa pessoa tenha razão. Pensa sobre isso. Na possibilidade de alguém estar falando uma coisa que seja importante. E aproveite isso pra você. Isso foi muito do que eu fiz quando o Chico me dava conselhos e falava. Sobre a coisa da medicação. E eu levei em consideração e falei. Pô, talvez ele esteja certo. Talvez exista um outro caminho. E existia realmente um outro caminho. Que eu não conhecia. E eu passei a conhecer na nossa relação. Que além de ser amorosa, eu acho que é uma relação de muita cura. De muita cura espiritual. É, eu acredito nisso. Eu acredito que você ser verdadeiro, se colocar e se lançar naquele que é o seu caminho. Que está ali reservado pra você. É curativo. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é incluir essas pessoas que estão assistindo, né? E convidar pra entrar nesse caminho, né? É. Que não é o nosso caminho. É o de vocês. Cada um de vocês, eu convido a que faça o seu próprio, encontre o seu próprio caminho. Vocês só estão olhando na gente pra talvez se lembrar que vocês são capazes de todas as possibilidades que existem no relacionamento. E olha, quando eu falo relacionamento, eu me lembrei de mais uma coisa. Se relacionar consigo mesmo. Porque a gente, às vezes, é diversas personalidades, sabe? Às vezes você é um legalzinho em sociedade, você chega em casa, você é um carrasco, sabe? Então, pô, vamos acertar esses dois aí pra ver, né? Então, a gente tem um ser interior que é sábio, que está conectado, né? E a gente tem esse ser mundano, que é a nossa personalidade. Então, vamos ver se a gente faz uma conversa entre eles. Porque dá pra achar, pra encontrar algum caminho pra jogar luz naquilo que a gente veio fazer nessa vida. Legal? Vai ter musiquinha? Como era o nome da cobra, amor? Acho que era um aurutu, ou jararaca. É, jararaca eu acho que você falou. É, mas pode ser um aurutu também. Vamos sentar. Eu vou cantar uma música de criança, bem gostosa, da gente cantar. Ah, é? Não vou nem afinar direito aqui, porque é muito rapidinho. Cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, tudo está bem, cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, tudo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, minha filha, eu estou bem, cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Venha sentir isso você também Gente, olha que afinadinho Para os outros, pare de dizer amém Amém, amém, amém Pare de dizer amém Pare de dizer amém Seja você mesmo Amém, amém, amém Ao invés de dizer amém Isso, amem, se amem, se amem, se amem É isso aí, bicho E com uma coisa boa que a gente vai comer agora O que você vai comer? As verdurinhas que você pegou pra mim Ah, legal Você depois viu como o mundo está meio torto ou não? É tudo Aham 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 Tchau, tchau.